Quem poderia imaginar, por exemplo, o vencedor do prêmio Puskas, com o gol mais bonito do mundo, teve que deixar de jogar bola para sobreviver, trabalhou como repositor de estoque. Veja só. O discurso sobre Davi Golias vai ficar na memória. A história de jovem humilde, que venceu um gigante. Creio eu que quando Davi Golias, quando Golias apareceu, todo mundo olhava para ele e falava, ele é muito forte, ele é muito grande, não tem como ganhar dele. E Davi, quando olhou para Golias, disse, ele é muito grande, não tem como errar. Palavras simples de uma pessoa simples. Palavras que tocaram o mundo. O Endel Lira é a prova de que é possível vencer na vida, quando se tem fé em Deus e paixão pelo que faz. O jogador goiano, de 27 anos, ganhou o prêmio pelo gol mais bonito do mundo. O lance foi na partida do Goianésia, time que o atacante jogava contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Goiano no estádio Serra Dourada. Ao vencer o prêmio Puskas 2015 na Suíça, deixou para trás estrelas como o Lionel Messi do Barcelona e Florenzi do Roma. Astros que, como ele mesmo disse, só conhecia pelo videogame. O que poucos sabem é que, além de o Endel Lira vencer os gigantes do futebol, ele teve outras grandes batalhas na vida, como a que travou contra o desemprego. E foi o Gleison que deu uma oportunidade para ele nessa época. Chamou o rapaz para vir trabalhar com ele, dobrando panos e flanelas. E o Endel Lira aceitou, mesmo recebendo na época um salário de apenas R$ 25,00 por dia. Gleison conta que estava começando um negócio em 2013 e só podia pagar isso para ajudar um amigo. A rotina era dobrar os panos, etiquetar e depois entregar para os supermercados da capital. Um cargo de repositor de mercadorias. Um dia a dia puxado. A gente pegava no período de 8 da manhã, parava para o almoço 2 horas, às vezes até passava. Já teve dia de deixar ele amarelinho de fome, porque era muito pano. Gleison conta que ver um amigo ganhar o prêmio foi como assistir o Brasil vencer uma Copa do Mundo. E não é para menos que revira a volta na vida de Endel Lira. De R$ 25,00 por dia, ele hoje já recebe R$ 8.000,00 por mês jogando pelo Vila Nova. Isso se ficar mesmo no time, já que o contrato tem uma cláusula de liberação caso o jogador receba um convite do exterior. Quem sabe não acaba seguindo carreira fora do Brasil, como aconteceu com os jogadores Douglas e Rafael Toloi, que também começaram no Goiás. Douglas hoje joga pelo Barcelona, na Espanha, e Rafael Toloi, na Itália. Fiquei muito alegre, fiquei muito feliz, e ele é merecedor de tudo que Deus fez na vida dele. Endel, você é uma pessoa que merece o que Deus fez na sua vida por tudo que você passou, pela sua simplicidade.